Oi eu sou o Wendel, bom dia boa tarde boa noite galera e hoje nós estamos aqui assistindo a estreia de Dragon Ball Super, então tem o elenco aqui reunido pra curtir um pouco isso e sai da frente um pouquinho estamos aqui com o Vegeta Alfredo Rollo, e ai seus vermes malditos tudo bem? Muito prazer Oi pai, tudo bem? Não pode beber né? Não! O inimigo aqui, o Majin Bu, o Wellington Liu, dois novos integrantes desse grupo aqui, temos o Glauco Marques O que você tá do banho? Zamasu, vai entrar bem depois E o Yu, não dá uma palhida, como é que é o Yu? São Goku! São Goku! E o Champa! Champa, cala a boca mulher! Eu não acredito que o Hit ganhou essa batalha! Fala aí pai! É mesmo, agora eu tenho tempo pra continuar minha pesquisa Voz de 99 Muito obrigado por me jogar É o que é errado! É isso aí É isso aí Tá gravando cara! É que você tá sempre comprando coisas pra mim, entendeu? Eu nunca consigo te comprar, só... Se não foi arrumado no produtos é incrível Hum... O presente é? Bom, nesse caso, só tem uma única opção É, o Trunks trocou de voz porque era o Diego Marques que hoje já tá um cara, já um homem grande E aí como o Gohan tem uma voz de mulher, eu achei que o Trunks devia ter uma voz similar como era antigamente Então hoje é a Marina Santana que faz o Trunks e tá fazendo um belo trabalho Outra hora, vocês vão conhecer a Marina Santana aqui no canal Carrola aí meu Gente, vai começar o segundo episódio aqui Estrelando Alfredo Boulos, O Vedica, sai com as férias Sai com as férias? Sai de férias.. Esse é o diretor do Zé Eu acho que a coisa mais emocionante do primeiro episódio foi o Curinim Foi? Falou muito nesse episódio, a gente vai começar, vai começar o primeiro episódio. Eu quero assistir primeiro, eu vou poder tecer alguns comentários aqui. Tecer alguns comentários? Coisa linda. Você precisa da verdade? Qual a pessoa está tudo certinho? Sim, está ótimo, deve estar sentindo. Você gostou da mensagem? Muito bom, não sei se você gostou. Já, Daniel falou muito bem. Vamos assistir o segundo episódio agora, gente. Desculpa. Estamos aqui vendo o segundo episódio já, e o El não conseguiu conectar a caixinha dele até agora. Ele está aí, tentando pulgar e nada, essa Pokébola Poder. Podrebola. Podrebola mais, Podrebola. O que é isso aí? Carregador? Carregador de celular. Mas o El, liga lá e vê se está funcionando. Parece que você usa quando tem Pokébateria. É, pode tirar. O El está destruindo a casa. Olha lá, olha lá. Mostra a galera. É a Cris, é a Cris, é a Lini. Olha o que El está fazendo. Eu estou cheio. Você tem uma Pokébola. Eu estou cheio. Eu estou cheio. Vila aí. A gente não gosta de Pokébola nessa casa. Eu estou atrapalhando. Eu estou atrapalhando. Tio Zão, tio Zão, tio Zão, tio Zão. Tio Zão, tio Zão, tio Zão, tio Zão. Tio Zão, tio Zão, tio Zão, tio Zão. Tio Zão, tio Zão. Tio Zão, tio Zão. Tio Zão, tio Zão. Tio Zão. Tio Zão, 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 tio Zão. Tio Zão. Tio Zão, tio Zão. Tio Zão, tio Zão. Tio Zão, tio Zão. Tio Zão. Tio Zão, 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 tio Zão. De se reunir e de assistir Algum trabalho juntos, então a gente está Bem contente, bem animado Aqui, espero que vocês tenham gostado Também, porque está sendo feito com muito carinho Com muito amor e muita dedicação Valeu galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dê like aqui, tá bom? Inscreva-se no canal e... Fui!